Olá, estamos começando mais uma aula do nosso telecurso de introdução à ciência política e continuamos estudando as instituições políticas e as instituições de hoje são os grupos de pressão e interesse. A existência de lobbies, grupos de pressão e grupos de interesse é uma realidade. Eles agem para influenciar as decisões políticas em seu favor. Lobistas trabalham para terceiros e são remunerados. Grupos de pressão e de interesse trabalham para interesses particulares, corporativistas. A diferença entre eles está na natureza das questões que defendem e na forma como se organizam. Oi, professor. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Professor, como nós ouvimos falar de pressão, grupos de pressão e se tratando de política, o que nos vem à mente são aqueles grupos que intermediam o poder dentro das instituições políticas, são os lobbies, às vezes até ações meio escusas dentro do universo político. O grupo de pressão e interesse é tudo isso ou mais que isso? Bom, quando nós falamos nesses grupos que atuam na sociedade, especialmente nas chamadas sociedades abertas, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de três instituições diferentes. Primeiro os lobbies, que foram os que surgiram primeiro. Lobby, em inglês, é o hall, aqueles halls de hotéis, o vestíbulo que existe nos hotéis, etc. As pessoas que trabalhavam em Washington, no lobby dos hotéis, onde moravam os deputados, passaram a ser chamados de lobistas. Por que razão? Eles iam perante os parlamentares, deputados e senadores, defender os interesses de grandes empresas, de grandes corporações. É preciso lembrar que nos Estados Unidos, as ferrovias eram todas concessões privadas e isso tudo despertava enorme interesse, porque eram investimentos muito caros. Lá se criou, portanto, essa instituição do lobby. O que faz o lobby? Pressiona de diversas maneiras, usando instrumentos lícitos ou, muitas vezes, ilícitos, para pressionar os congressistas. Os Estados Unidos foram, portanto, o primeiro país onde surgiu o lobby e o primeiro país onde o lobby foi regulamentado. Foi regulamentado por quê? Exatamente para ter algum controle sobre esses grupos. Isso era nas sociedades do século XIX, no fim do século XVIII e durante o século XIX, quando houve o grande desenvolvimento dos Estados Unidos. Essa instituição passou para as outras sociedades. Em algumas delas, esses lobbies continuaram atuando da mesma maneira. Mas, na medida que nós passamos de uma sociedade de classes para uma sociedade de massas, os interesses da sociedade são tão vastos, tão diversificados, tão diversos uns dos outros, que os grupos que atuam politicamente passaram a utilizar outro nome. Quem deu a denominação de grupos de interesse foi o professor Ralf Darendorf. Por que ele chamou de grupos de interesse? Para diferenciar exatamente dos grupos de pressão. Os grupos de pressão são as entidades organizadas que não atuam só politicamente. Podemos dar exemplo. Os sindicatos, por exemplo. Os sindicatos atuam na área trabalhista, atuam na representação dos trabalhadores, mas atuam também sobre o Congresso, em defesa das leis que interessam ao setor do trabalho. Esses são os grupos de pressão. Por quê? Porque eles atuam de forma permanente. No entanto, há outros interesses difusos da sociedade que não atuam de forma tão organizada. São exatamente o contrário dos grupos de pressão. São esses grupos de interesse que existem e atuam eventualmente, quando se organizam para atuar. No Brasil, isso tem ocorrido. De que maneira? O primeiro grande grupo de interesse que se manifestou na sociedade é fruto exatamente das nossas condições específicas. Nós temos o caso da política de proteção aos índios, que é a mais antiga, com a criação de serviços de proteção aos índios. Isso se tornou um grupo de pressão permanente em defesa dos direitos dos índios. A sociedade se diversificou e nós começamos a encontrar progressivamente outros grupos que atuam também à margem dos sindicatos em defesa dos seus interesses. Então, nós temos hoje uma infinidade de associações profissionais, algumas mais poderosas do que outras, e atuando ao lado dos sindicatos. A parte dos sindicatos, independentemente da ação sindical, eles exercem também uma atuação política. A diferença entre o grupo de pressão e o grupo de interesse é que o grupo de pressão atua de forma organizada e permanentemente. E os grupos de interesse atuam de forma eventual e não organizados de maneira formal. Eles são organizados de maneira informal. Há alguns que se transformam de grupos de interesse em grupos de pressão. No caso, por exemplo, dos sem-terra, que não atuavam, começou com o sindicato, as ligas camponesas, do Julião, hoje se transformou numa série enorme de movimentos de grande importância, como o movimento dos sem-terra, com algumas derivações, com o movimento de libertação dos sem-terra, que protagonizou aquele lamentável episódio na Câmara dos Deputados. Mas isso faz parte da sociedade democrática. O que não faz parte da sociedade democrática é a ação violenta como a que esse grupo exerceu. Mas os outros grupos atuam tentando convencer e não tentando convencer pela destruição, pela agressão e pela violência. O lobby é regulamentado no Brasil? Não, o lobby no Brasil não é regulamentado. Há um projeto de lei que tramita há muito tempo, está hoje na Câmara dos Deputados, que é a iniciativa do senador Marco Maciel. Mas um setor muito grande do Congresso se opõe a essa regulamentação com o receio de que esse lobby venha a se transformar em algo ilegal. Ora, os lobbies continuam atuando no Brasil. Os próprios órgãos do Executivo têm as suas assessorias parlamentares, todos os ministérios têm que atuam para esclarecer, convencer, etc. E muitas vezes até para cooptar alguns parlamentares para as suas causas, que podem ser causas nobres, causas justas. Mas há um certo receio. Por quê? Porque esse instrumento surgiu nos Estados Unidos e nos Estados Unidos houve realmente enormes abusos. Vou citar um caso que é dramático e que levou, inclusive, à regulamentação mais rígida dos lobbies nos Estados Unidos. A República Dominicana, no tempo do ditador Dom Trujillo, Dom Rafael Leone Trujillo e Molina, era o nome completo dele, generalíssimo pai e defensor da pátria na República Dominicana, tinha alguns inimigos. Um deles era o escritor espanhol Jesus de Galindes, que escrevia, vivia em Nova Iorque, era jornalista, e vivia exilado durante o regime franquista, e acusava muito e escrevia, atuava politicamente contra a ditadura de Trujillo. O que se fez, o que o ditador mandou fazer? Um navio com a bandeira da República Dominicana, a Portor, e um grupo de secretas, de policiais, etc., raptou o professor Jesus de Galindes e o queimou vivo nas fornalhas de um navio. Isso foi um escândalo, quando se descobriu mais tarde. E mais tarde se descobriu, também, com as investigações, que o representante desse, quem fazia o lobby para o governo da República Dominicana, era ninguém menos do que o filho do presidente Roosevelt. Isso foi um escândalo, que levou a aumentar os controles da Secretaria de Justiça, nos Estados Unidos, que é a Procuradoria Geral, sobre os lobbies. Eles são obrigados a declarar de quem recebe dinheiro, a publicar seus balanços, seus patrocinadores, etc. No Brasil ainda há muito receio. Esse receio será um dia vencido, porque os lobbies continuam existindo. Para que se tenha uma ideia, só na Comissão Executiva, na União Europeia, há 15 mil lobbies atuando, e a maioria deles registrados e legitimados. Por que os interesses da elite se sobressaem na sociedade? Isso há a chamada teoria das elites, que é a teoria das elites. É a teoria formulada por dois escritores italianos, por dois pensadores, por um sociólogo e o outro economista, que se chama teoria das elites. O que diz a teoria das elites? Ela acaba com o mito de que a democracia é o regime das maiorias. E ele acaba escrevendo exatamente isso. Ele diz que em todas as sociedades, das menos civilizadas às mais organizadas, há sempre uma minoria que manda e uma maioria que obedece. Que é uma minoria que governa e uma maioria que é governada. Essa minoria tira da maioria todos os elementos para o seu sustento, a sua atuação. Esse grupo chama-se elite. É a elite que existe em toda a sociedade. O que é a definição de elite? Por incrível que pareça, ela não foi dada nem por um sociólogo, nem por um cientista político. Ela foi dada por um administrador americano, por sinal, que escreveu a obra prima dele, a obra mais importante, que é a Revolução Gerencial, exatamente no ano em que o Mosca morreu, em 1941. E ele definiu as elites da seguinte maneira. Elite é aquela parte da sociedade que se apropria da maior parte do que é apropriável. O que? Dinheiro, prestígio, poder e assim por diante. Popularidade, tudo isso. Isso é que constitui elite. A elite existe em toda a sociedade, queiramos ou não. O que é preciso é evitar que os interesses da elite se sobreponham, porque ela é minoritária sempre, como disse no Aram, Mosca e Pareto, se sobreponham sobre os interesses da maioria. E para isso existe o Congresso, para isso existe o Parlamento, para isso existe a representação, para isso existe o voto, e para isso existem as eleições. Professor, existe um momento na vida política de um país em que os grupos de pressão, os grupos de interesse, se manifestam com mais força? Seriam as eleições um momento propício para que aumentassem as pressões, nos patrocínios das campanhas, nos financiamentos? Existe um momento mais propício para as pressões, ou isso acontece sempre, o tempo todo? Os lobbies não agem só no Parlamento, os lobbies agem, sobretudo, também sobre o Executivo. Por quê? Porque essa atuação, às vezes, é mais eficiente no Executivo do que no Congresso, do que no Parlamento. Por que razão? As decisões do Parlamento são decisões coletivas, que nós chamamos de deliberações, para distinguir das decisões que são tomadas monocraticamente por uma só pessoa. Um decreto do Presidente da República é baixado só por ele? e recomendado por um ministro, ou dois, ou vários ministros, ao passo que uma decisão do Parlamento, uma resolução, um projeto de decreto legislativo, uma lei, um projeto de conversão, de medida provisória em lei, tudo isso são deliberações coletivas, que na ciência política chamam de deliberações coletivizadas, porque elas têm força de coerção legal sobre todos os cidadãos. Ela vale erga homens, ou seja, vale para todos. E essas decisões são mais previsíveis do que as decisões que são tomadas por uma só pessoa e que são imprevisíveis. Por quê? Só uma pessoa delibera. Aqui, há oposição, há uma parte do governo, há os grupos de interesse atuando, há os próprios interesses grupais dentro de cada partido, os conservadores, os mais liberais, etc., que atuam. Então, a lei é sempre o produto desse grande entendimento. Por isso, a lei é tão demorada, reclama-se muito, mas tem que ser um processo pensado, ponderado, sopesado, para que ele possa ser útil a todos. Então, a lei tem que ser, necessariamente, algo com muita ponderação, com muito entendimento, até que se chegue ao consenso. Então, não há um momento específico. Você pergunta, nas eleições seria esse momento? Não. Nas eleições, o que se procura é o financiamento particular das eleições, aqueles que vão buscar os financiadores. E, no caso das democracias, como é o caso da nossa, há aberrações, como houve na última campanha, nós vimos, o chamado caixa 2, que é um delito, um crime, pelo qual estão denunciadas 40 pessoas perante o Supremo Tribunal Federal. Então, veja que este é um momento que está muito próximo até no Brasil da delinquência. Ao passo que o grupo de interesse atuando, ele não é, necessariamente, pode vir a ser, eu citei o caso aqui de crime, inclusive, contra a vida dos Estados Unidos, mas, via de regra, é uma atuação legítima, de funcionários, de trabalhadores, de empregados domésticos, dos empresários, dos industriais, dos banqueiros, essas pressões são legítimas. E essas pressões se exercem durante, em toda a democracia, em toda a sociedade aberta, com mais intensidade. E durante todo o período de uma legislatura ou de um governo. Professor, entre os interesses legítimos, interesses de classe, interesses legítimos, e os interesses escusos, parece que há uma fronteira muito tênue, porque um interesse legítimo, manipulado por quem quer que seja, ou por outras pessoas alheias aos interesses legítimos, pode se transformar em um interesse escuso. Quando é que essa fronteira acontece e que perigo se corre de um interesse legítimo se transformar em um interesse escuso? Isso pode acontecer em uma eleição. De que maneira? O princípio da legalidade, o princípio de direito, é muito claro. Ou as coisas são legais ou são ilegais. O princípio da legitimidade é algo diferente. Não é um princípio absoluto. É um princípio relativo. A gente pode dizer este governo é mais legítimo do que o que o antecedeu. Ou este governo é menos legítimo do que o anterior. Nós podemos dizer o governo deste país é mais democrático, portanto, mais legítimo do que o daquele país que é mais autocrático, portanto, menos legítimo. Por isso a fronteira da legitimidade é tão tênue. E eu vou dar um exemplo em que você vence a fronteira da legalidade e passa a atuar na fronteira da legitimidade. Um grupo de traficantes que financia a eleição de um parlamentar, por exemplo, ele está tendo uma ação aparentemente legítima. Por quê? Porque eles fazem parte da sociedade. Se tiver apenado, ele não vota. Se ele estiver encarcerado, ele não vota. Mas os que não estão têm o direito de votar, não perdem o direito de votar. Podem escolher alguém que os represente. Se essa representação é feita em favor dessa atividade legal, que é o tráfico, a delinquência, etc., evidentemente que é algo que poderia ser legítimo e que se transforma a lei de legítimo em ilegal. Isso ocorre em todos os países do mundo. E o governo? Nós vivemos experiências recentes, assim, de um governo diretamente envolvido, parlamentares, empresários. Como é que um governo, digamos, pode se blindar contra esses interesses escusos? Como é que um governo age diante da vulnerabilidade em relação aos interesses e a esses grupos de pressão? Além do governo, que é uma instituição política de caráter transitório, nós temos o Estado, que já estudamos aqui, que é o mais importante das instituições políticas e que tem caráter permanente. Esse caráter permanente é representado por uma série de instituições que sobrevivem aos governos, que têm, exatamente por objetivo, primeiro, perseguir o crime, apená-lo, levá-lo a julgamento e encarcerá-lo para que ele cumpra a pena. E há outros mecanismos que são preventivos, especialmente em relação à opinião pública. Então, nós temos, o Congresso exerce um papel importante nisso, porque tem como órgão auxiliar do Legislativo o Tribunal de Contas, que não é um tribunal que pertence ao Judiciário, é um tribunal que é órgão auxiliar do Poder Legislativo, porque fiscaliza as contas do Executivo. Esse é um primeiro filtro para que as contas sejam corretas, para que os procedimentos, licitação, etc., sejam julgados sob o ponto de vista da sua legalidade e da sua legitimidade. Outro, esse âmbito, isso chama-se controle externo. O controle interno existe também no âmbito do Executivo. Antigamente, eram os inspetores, chamadas Inspetorias Gerais de Finanças. Hoje, é algo mais amplo. Foi criado como movidoria e se transformou numa controladoria geral da União. Então, veja que há órgãos permanentes. independentemente desses órgãos que fiscalizam os aspectos da legalidade, da legitimidade, dos procedimentos, etc., há os órgãos policiais que também ajudam. Nós temos visto a atuação da Polícia Federal, que tem, acompanha tudo aquilo que possa representar violação dos interesses do patrimônio nacional, do Estado brasileiro. E eles têm investigado, têm levado essas denúncias adiante, tem acionado o Ministério Público e o Ministério Público tem acionado a Justiça. Então, veja que é todo um mecanismo do Estado que atua para prevenir a legalidade e a legitimidade das decisões políticas. Evidentemente que aí a fronteira não é da legitimidade, mas da legalidade, quando viola a lei, aí passa e se transforma num caso de violação administrativa e de violação da ordem jurídica, da ordem penal. E aí o titular dessa ação vai ser o Ministério Público em face das apurações feitas pela polícia. E esses são os mecanismos que toda a democracia dispõe para punir os delinquentes e para prevenir os desvios da administração. Professor, e que personagem o senhor trouxe hoje para a nossa aula? É um personagem muito interessante. Chama-se Robert Mikkels. Ele é alemão de nascimento, mas se naturalizou italiano. Viveu na Itália, morreu na Itália. Ele foi membro do Partido Social Democrata alemão, que era o maior partido do mundo, mais bem organizado, etc., na sua juventude. E isso provocou um livro que se chama Sociologia dos Partidos Políticos. O título inteiro é muito grande, mas é conhecido como Sociologia dos Partidos Políticos. E foi estudando a organização desse partido que ele criou aquilo que se chama a Lei de Bronze das Organizações. Ele diz que a organização é a fonte de todos os vícios, de todos os males. Esse livro é muito interessante, está traduzido em português e pode ser adquirido por quem se interessa por este assunto. E se você se interessar por estudar um pouquinho além do que nós vimos hoje, preste atenção às nossas dicas. E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Até lá, professor. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.